E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Já que estamos em clima de Halloween e ele está cada dia mais próximo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas cenas assustadoras de animações. Por isso, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo você vai receber um aviso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, a primeira cena que eu vou falar pra vocês é de um filme um tanto quanto incomum. É a cena Toy Story 1, o Woody vai pro quarto do Sid e encontra todos aqueles brinquedos destroçados e remontados de formas diferentes. E eu duvido que você nunca teve medo daquela boneca, daquela cabeça de boneca com o corpo de aranha, assim, um negócio muito estranho. Eu tinha muito medo daquilo. É claro que depois no filme a gente vai descobrir que eles são super fofos, esses brinquedos, não tem nada de ruim, mas que a aparência deles é bem assustadora, é bem assustadora. E já aproveitando pra falar de Toy Story, no filme Toy Story 2 tem uma cena que eu acho bem agoniante também, que é a cena em que o Woody rasga aqui o bracinho dele e ele sonha que ele tá caindo dentro de uma lata de lixo que o Andy jogou ele lá dentro. E, meus amigos, vem um monte de mão de brinquedo puxando ele pra baixo pra ficar pra sempre nessa lata de lixo que, juro, essa cena pra mim não dá. E a famosa cena do Dumbo bêbado. Exatamente. Quando eu era pequena, inclusive, eu assistia essa parte e eu não entendia muito bem o que tava acontecendo. A única coisa que eu entendi é que tinha um monte de elefante bizarro, com os olhos todos pretos, com uma música muito tensa, dançando lá em bolhas de sabão. Basicamente, o contexto já é meio tenso e aí a cena ainda já engloba aquela coisa meio... A música, eu acho que é a cereja do bolo dessa cena. Dá muito medo. Inclusive, a gente não vai nem entrar no quesito casa monstro, porque eu tenho trauma dessa animação, não sei se vocês sabem, eu realmente tenho um trauma. E eu nunca assisti ela inteira, porque já o comecinho já me deu um nervoso, eu já desisti da ideia. E eu já não curto muito o estilo da animação da casa monstro, então eu já falei, esse não é pra mim. Mas fiquem aí com uma cena bem assustadora, que no caso foi assustadora pra mim. E falando de Coraline, né gente, Coraline já é voltado assim pro medo. Por exemplo, igual o estragão de Didi Jack, que tem uma coisa mais macabra, já é assim tematizado de terror. Mas Coraline, eu fui assistir só com 18 anos. Quando eu assisti, eu descobri o porquê eu não tinha assistido antes. Porque realmente dá muito medo naquela cena da mãe, que ela se transforma e vira aquela mãe toda estranha, enfim, quer que a Coraline fique lá. E outros acontecimentos, né, durante o filme já vão deixando aquele negócio, aquele sentimento de que vai acontecer alguma coisa. Então já tem aquele medinho já intrínseco nas cenas, nas primeiras cenas. Então, você está de volta e trouxe com você esse parasita. E ainda não sei porquê, mas eu acho que as animações da Disney, principalmente as primeiras, elas têm um quê meio que susto, de medo mesmo. Por exemplo, em Pinóquio, na cena em que os meninos viram burros e tudo mais e eles não conseguem voltar a ser meninos de novo. Eu tenho muita agonia daquela cena. Ou aquela cena da Branca de Neve, que ela corre na floresta depois de fugir. E aí a floresta meio que toma a vida e começa a aparecer um monte de coisas que na verdade não são. Por exemplo, galhos viram mãos, mas na verdade são só galhos. Mas dá muito medo essa cena, sério. Sem falar que tem muitas outras cenas assustadoras nas animações. E animações que já são feitas pra ser de Halloween, né. Como O Estranho Mundo de Jack, Frank e Winnie, A Casa Monstro mesmo, ou A Noiva Cadáver. Mas esse é bem legal, mas dá medo. Ai, sabe uma animação que me dava muito medo também? Quem aí já assistiu James e o Pêssego Gigante? Eu amava esse filme, mas eu ficava com muito medo numa cena, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, que tinha um monte de esqueletos, enfim. E aí o lagarta meio que cantava nessa cena. Ai, gente. Muitas coisas nesse filme dão medo, inclusive, porque a animação já é um pouco estranha, né. Aí já causa aquela sensação de... Talvez eu precise assistir um Cinderela depois, alguma coisa assim. Bom, gente, essas foram as cenas que eu consegui lembrar. Deixa aqui nos comentários alguma cena que te assustou quando você era criança. Eu quero muito saber mesmo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.